Olá, estamos chegando com o Patrulheiro, são informações da Segurança Pública que você acompanha aqui diariamente na nossa programação. Na semana passada, uma comitiva, como você já vai vendo aí, visitou uma comitiva aí de peritos japoneses da Segurança Pública Nacional esteve em Bento Gonçalves, visitou a Prefeitura Municipal, o terceiro Bepate e também o núcleo do policiamento comunitário do Santo Antão Santo Helena. Houve uma interação com a comunidade, onde foi apresentado alguns trabalhos, lembrando que Bento Gonçalves é exemplo do policiamento comunitário, foi lançado ainda em 99 a partir de experiências realizadas aqui em Bento Gonçalves. Então, por isso, essa comitiva de japoneses visitou o município, esteve aqui visitando essa região aqui, são nove núcleos do policiamento comunitário em Bento Gonçalves, da Brigada Militar e um da Polícia Civil. Sendo exemplo, Bento Gonçalves aí, o restante do estado do Rio Grande do Sul. E na área da Segurança Pública ainda, na madrugada dessa segunda-feira, dois jovens aí foram presos por porte ilegal de arma. Havia denúncias de que um veículo, de que o condutor e o caroneiro teriam apontado uma arma para algumas pessoas no bairro Planalto durante a madrugada, aí houve a perseguição, houve abordagem esse veículo no bairro São Francisco. Dentro do veículo Fox, com placas de farroupilha, foi encontrado um revólver calibre 38, os dois jovens aí foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia aqui de Bento Gonçalves. Então, dois jovens presos por porte ilegal de arma em Bento Gonçalves. Os dois com vasta ficha criminal, roubo, homicídio. Então, os dois foram detidos, encaminhados para a delegacia. E ainda no sábado à tarde foi registrado o primeiro caso de embriaguez. Na verdade, o motociclista estava trafegando a contramão ali na Avenida Zó da Aranha, se deparou com uma viatura da Brigada Militar, houve abordagem, aí ele acabou desacatando, ofendendo os policiais militares, ele foi preso por embriaguez e também por desacato. Você vai vendo aí nas imagens, esse rapaz aí desacatou totalmente os policiais. Dificultou a abordagem, identificou, dificultou a identificação. No plantão da Polícia Civil também, ele continuou desacatando os policiais, mas foi estipulado uma fiança e ele foi liberado. Fiança de R$ 750,00. Então, essas são as principais informações, principais destaques que você acompanha diariamente aqui no O Patrulheiro. Patrulheiros do Rádio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.